Hello, hello! Estamos de volta para mais uma super class. Are you ready? Let's go! Vamos começar a nossa class que está recheada de coisas gostosas. Hoje nós vamos fazer um monte de coisa legal, mas para a gente começar, vamos começar com uma Hello Song? Let's go! Então, você já sabe, a nossa Hello Song está lá no link da descrição do vídeo. Não se esquece! Canta a Hello Song, sing and dance e depois volta aqui com a teacher, ok? Estarei esperando por você. Let's go! Ok! Very nice! Fala uma coisa para a teacher. How are you today? Are you happy or angry? Ok! I am happy! Estou super happy porque a gente vai fazer uma super class. Olha que legal! Vamos lá! Fala uma coisa para a teacher. How is the weather today? Como é que está o clima aí hoje? Is it sunny or cloudy? Dá uma olhadinha pela window e vem contar para a teacher. Também vou olhar na minha. Olha só! Aqui na minha house, it's sunny! O dia está beautiful! E aí na sua? How is the weather today? Ok! Very nice! Bom, nossa classe de hoje vai começar com uma story. O nome da story é Where is my teddy? Vamos ouvir? Let's go! Tenho certeza que você vai gostar. Falando nisso, você tem um teddy por aí? Hum! Se você tiver, você pode pegar ele para assistir a story com a gente, ok? Vou começar. Where is my teddy? Vejam só! Nós estamos em uma floresta. Where is my teddy? Eddie é um boy que está à procura do teddy. O teddy do Eddie se chama Freddy. Ele perdeu o teddy em algum lugar no meio das trees. Está muito dark e horrible in there. Help! Alguém me ajude! Gritou o teddy. O Eddie estava muito assustado. Eu quero a minha bed. Eu quero muito o meu teddy. Ele passeou por aqui e por ali. Alguma coisa fez com que ele parasse e ficasse atento. Em silêncio. Olha lá! Ele pensou. Tem alguma coisa ali. Hum! O que será aquilo? A giant teddy bear! Um teddy bear enorme! Será que é o Freddy? Pensou o Eddie. What a surprise! Que surpresa! Como você ficou deste tamanho! Olha o tamanho do teddy! Você está muito grande! Eu não consigo te abraçar. E eu nunca vou conseguir colocar você junto comigo na minha bed. De repente, de dentro da escuridão, cada vez mais claro e cada vez mais perto, ele ouviu alguma coisa. Em seguida, toda a wood se abriu, até que ele ouviu uma voz. How did you get so teeny and small? Como você ficou tão pequenino? Como você ficou tão pequenino? Você é muito pequeno para eu abraçar. E eu nunca vou conseguir colocar você na minha cama gigante. Era um bear! Era um bear! Giant bear! Very, very big bear! E ele estava segurando um teeny, teeny teddy bear. E estava caminhando bravo por aí. Olha o tamaninho do teddy bear no braço do bear. O giant teddy bear olhou, assustado. Ups! Ele chegou pertinho, pertinho, pertinho. E o Eddie foi ficando assustado. A bear! Ele gritou. Ei! A person! Esse é o meu teddy! E o Eddie gritou, chorando. De repente, o giant bear pegou aquele giant teddy bear para ele. E o teddy bear do Eddie caiu no chão. Todos os dois saíram correndo, assustados, o mais rápido que eles podiam. E foram direto para a house. Cada um segurando o seu teddy bear. Bom, todos em casa, todos em suas beds, abraçando os seus teddy bears. Agora sim! O giant teddy bear estava com o bear. E o Eddie com o bear dele também. Gostaram da nossa story? Viu que story mais legal? Vamos fazer uma revisão? Hoje, nós vamos falar de teddy bears. Você consegue contar esses bears junto com a teacher? Olha como eles são fofinhos! Vamos lá! Um, dois, três! Muito bem! Vamos para o próximo? Uau! Quantos! Vamos contar! Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco bears! E agora? Olha que bacana! They are in a rainbow! Vamos contar! Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Muito bem! E agora? Esse bear tem a color purple. What a beautiful color! Vamos contar! Um! Bom trabalho, meus amigos! E agora? How many bears can you see? One, dois, três, quatro. Muito bem! Poxa! Você consegue contar até o número five! That's awesome! Que tal se nós fizermos um game? Let's go! All right! Veja só! Você consegue dizer para a teacher What color is this bear? Qual é a color deste bear? Yes! It's a blue bear! Good job! And now? What's the color of this bear? Yes! It's yellow! Great! Awesome! And now? What's the color of it? Great! This is red! Perfect! Let's go on! Agora que nós praticamos um pouquinho sobre bear Ouvimos uma história super legal Vamos praticar na worksheet Vamos fazer aquela atividade Que a teacher sempre envia e que vocês adoram Let's go! Olha que bacana! Nós temos cars Lembra que na activity do book Nós temos bears and cars Hoje a sua atividade vai ser com cars Veja só! Eles têm different colors Então você vai usar o seu crayon Nessas colors para colorir Então nós temos Red, blue and yellow Let's color! Let's go! Great! Deu certo! Você conseguiu colorir os cars? Yes? Alright! Vamos ver como ficou? Uau! Olha só! Eu também colori E o seu? Ficou assim também? No capricho? Great! Bom! Agora que você já fez activity no capricho Vamos ficando por aqui Para finalizar você já sabe Let's sing and dance a bye bye song! Acesse o link da descrição E não se esquece Que sempre temos aulas novas E super nice things to do Alright? So Kiss in your heart Bye bye my friends